Música Sentido Saúde, com o doutor Ricardo Guimarães Música Quarta-feira é dia de Sentido Saúde aqui na Band News FM, sempre com o doutor Ricardo Guimarães E na última semana, doutor, a gente falou sobre a atuação das células misteriosas da visão, as IPRGC Sobre o funcionamento aí do nosso organismo E o doutor começou a falar sobre o relógio biológico e também o nosso ciclo circadiano E os ouvintes, claro, pediram para que ele explique um pouco mais, com mais detalhes, como funciona esse funcionamento aí do nosso relógio biológico E aí, doutor Ricardo? Então, Lucas, nunca se falou tanto sobre ciclo circadiano e relógio biológico quanto agora Embora seja um tema até bastante novo, porque esse interesse começou em 2002 Quando foram descobertas as células fotorreceptoras da retina Que sinalizam para o nosso relógio biológico a hora do dia e o dia do ano Isso apenas monitorando uma determinada frequência de luz Que fica ali próximo da faixa do azul Mas vamos entender o que é o ciclo circadiano Mas vamos comparar com uma empresa que opere fabricando alguma coisa, produzindo alguma coisa Uma empresa tem que ter uma agenda Os colaboradores têm que saber o que fazer durante determinados momentos Para que tudo aquilo funcione com um encadeamento Para que você tenha a produção daquilo que você está se propondo da maneira mais eficiente Para isso, eles têm que respeitar esta sequência E é basicamente isso que todos os animais e vegetais na face da Terra fazem Desde que a vida começou, há 4 bilhões de anos Quando os primeiros seres precisavam sincronizar com os ciclos de vida e escuridão Para obter a energia que vinha principalmente do Sol E quando você não respeita esse ciclo Como acontece, por exemplo, com os astronautas que vão para o espaço Eles ficam confusos O relógio biológico fica desorganizado E eles vão sofrer muito mais de insônia, fadiga, problema digestivo É por isso que as estações espaciais simulam um ciclo de 24 horas por dia Com luzes artificiais Da mesma maneira que hoje a gente faz também no CTI, nos hospitais De luz acesa durante o dia e apagada durante a noite Para dar para o paciente essa noção de espaço E algumas coisas curiosas sobre o ciclo circadiano Ele é herdado da mãe Os genes que controlam o ciclo circadiano Vêm do DNA mitocondrial que é passado apenas da mãe para os filhos E não tem nada melhor para você ver o valor do relógio biológico Quando você tem um jet lag Quando você viaja para outro país distante E aí você fica totalmente desorientado Seu metabolismo atrapalha muito Não precisa nem você viajar Existe o jet lag social também Quando você começa a ficar acordado durante mais tempo Do que você tem costume Ou dormir muito mais Por exemplo, no final de semana E seu relógio também se desajusta E a ação do relógio biológico é principalmente visível entre os animais Como os ursos têm um tempo de hibernar Então o relógio biológico dá aquela ordem Para que ele se prepare para passar Geralmente quatro meses durante o inverno Ou até mais Ele passa hibernando Que é a época também que ele vai parir os seus filhotes Na proteção da cova Então na empresa nós temos o núcleo supraquiasmático Que seria o chefão da empresa Ele recebe a orientação de tempo das células da retina E vai passar para os colaboradores Informando a hora do dia, o dia do ano E quais órgãos que devem trabalhar ou não Como é que ele faz isso? Ele se conecta com a hipófise Que é que secreta os nossos hormônios Então ele dá uma ordem, por exemplo Para que o sistema imunológico faça uma ação De limpeza De tirando toxina Resíduos indesejados Bactéria Vírus invasores A logística é feita pelo coração e artérias E para isso ele controla A temperatura corporal Ele controla os batimentos cardíacos Então vamos a algumas dicas úteis O relógio biológico Ele faz uma ressincronia Usando a luz da manhã Todos os dias Se você acordar muito tarde Você perde essa chance A primeira refeição do dia Também ajuda na ressincronização do relógio Horários irregulares de refeições Confundem os órgãos Que tem uma programação E de repente você mudou Porque você não respeitou o horário E eles então vão se sentir confuso Se você come muito tarde Ou muito cedo Também você gera confusão Até porque a gente tem um ciclo De produção e queima de gordura E aí que você vê com muita frequência São pessoas que começam a engordar muito Fazem dieta Mas não conseguem emagrecer Porque não respeitam Esse ciclo circuadiano Ganha peso Entra num pré-diabetes E fatores como por exemplo Atividade física Ela reforça esse ciclo de sono vigília Mas eu acho que para encerrar Lucas é só dizer Que tem três pilares do ciclo circadiano É dormir na hora certa É o sono Alimentação na hora certa Nutrição E você fazer atividade física Então manter rotina regular É a chave para você ter um ciclo saudável Lembra bem essa analogia da empresa E do corpo humano E pensa no seguinte Assim como uma empresa bem sucedida Nosso corpo depende de uma liderança eficiente Para coordenar as equipes Que são os nossos órgãos E agendar atividades com precisão Respeitar os horários comerciais Do ciclo biológico Por meios de bons hábitos diários Vai nos render bons lucros Em saúde e bem estar Muito bom Então a gente volta na próxima semana Até Muito obrigado Lucas Até mais